MENSAGEM DEIXADA POR SEU PAI MENSAGEM DEIXADA POR SEU JOÃO SAADE DEIXA PARA TODOS NÓS A REDE BANDEIRANTES É UMA COISA MUITO MAIOR DO QUE A FAMÍLIA E ELE DEIXA ESSE LEGADO DE HUMILDADE, DE SERENIDADE, DE PORTAS ABERTAS, DE OUVIR TODOS OS LADOS ACHO QUE ESSA É UMA PARTE IMPORTANTE DO SEU LEGADO NESSA ÚLTIMA FESTA QUE NÓS FIZEMOS, O ULIT SEMPRE FEZ TODOS OS ANOS MISTURANDO O SEU ANIVERSÁRIO COM UMA FESTA DE TODOS NÓS FUNCIONÁRIOS ELE FALA UMA COISA GOSTOSA DE SE OUVIR ELE DEU MUITAS CABEÇADAS, FEZ MUITAS COISAS BOAS E MUITAS COISAS ERRADAS, MAS VIVEU A VIDA E EU ACHO QUE FOI O SEU JOÃO PLANTOU MUITO, PLANTOU MUITAS FLORES, PLANTOU MUITO MILHO E É POR ISSO QUE ELE COLE ISSO, QUE SE ENCONTRA TUDO QUANTO É TIPO DE PESSOA NO MEI DE UM FERIADO QUE VEIO DAR SEU ABRAÇO, VEIO DAR SEU ÚLTIMO ADEUS A ELE É UMA COISA SINCERA E ESPONTÂNEA DE CORAÇÃO OUTRAS INFORMAÇÕES A QUALQUER MOMENTO INFORMOU O PLANTÃO DO JORNAL DA BANDE ELE COISA ELE COISA ELE COISA ELE COISA